Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha o bebê, o neném Oi neném Já ajudou aqui na filmagem já, o cachorrinho Lindo, olha aí pessoal Estamos aqui na praia de Tambaú pessoal, mais uma vez No arcoador aí, olha E aí pessoal, olha aí Que coisa linda aqui os cocos da praia Tem um senhor que ele Tirava cocos da praia bem cedo Aí tirou e me deu cinco cocos desses É medicinal Esse coco da praia pessoal, olha Pessoal, tira aqui pra vender, olha Já tem coco bom, rapaz Não veio tirar, olha Ali, olha Aquilo amarelinho ali pessoal, é medicinal Pessoal, venda Três reais Um coco desse Aqui parece uma mata, né? Olha a imãinha aqui do lado Ali é o barral de plano lá na frente Pessoal, hoje é segunda-feira Não tem ninguém Hoje é segunda-feira A praia não tem ninguém, certo pessoal? Não tem ninguém Olha aí Olha aí Olha aí pessoal, uma delizinha do Brasil ali Aqui é os meninos Aqui é os meninos pessoal Esse rapaz que faz a limpeza da praia aqui Com o tratorzinho Já passou hoje Aqui ele estava Vai pegando tampa, latinha, pratinha Tem bem que ele pega prato Tem bem que ele pega mel É assim A senhora é a única turista da praia Bom dia Bom dia É Olha aí pessoal Um abraço a você do canal Faz tudo na casa A gente está aqui hoje Em João Pessoa A gente estava ontem na cidade de Marinho Quase que eu caía Ali é o bairro alto de plano Nos bairros mais chiques daqui de João Pessoa Antigamente era Bessa, Manaíra E aqui pessoal É o nosso Oceano Atlântico Maravilhoso, né pessoal Olha aí Mais uma vez aí Olhando os pés Gente, que água fria Valei-me, meu Jesus Valei-me, Nossa Senhora Que água fria Oito da manhã pessoal Ai meu Deus Meu Jesus Que água fria Nossa Senhora Curou Me curou Batizou Estou batizado pessoal Batizado no Espírito Santo Amém Graças a Deus Olha aí pessoal Deus abençoe a sua vida Deus lhe dê muitos anos de vida Muita paz, saúde e felicidade A palavra de Deus diz Que abençoado é o homem Abençoado é a mulher Que anda nos caminhos do Senhor Então você que seja esse homem Abençoado Nos caminhos do Senhor E eu sempre digo Trabalharás E do teu suor comerás E se você quiser comer o que é dos outros Não dá certo Papai do céu castiga, viu Porque Deus é amor E aí daquele que cair Na ira do Senhor Cuidado meu irmão Cuidado Cuidado na vida Meu irmão Cuidado Você tem que trabalhar E ser feliz Começar uma lojinha Um comércio Com pouco Porque o pouco com Deus é muito E o muito sem Deus não é nada Eu tenho um vizinho lá Exemplo lá em Cajazeira Tarcísio e Rosinha Supermercado das Palmeiras Tarcísio começou com uma banquinha de bombom Dá para eu fazer um livro E fazer um filme Tarcísio Uma criança empresária É, dá para fazer um filme Porque ele começou a ser empresário Com uma banquinha de bombom Aí depois começou a vender bombom Começou a vender chocolate Pessoal, deixa aí a mensagem da Palavra de Deus Para o nosso canal Faz tudo na casa Bendito seja louvado Deus Amo meu Senhor Bendito seja E nesse tanto eu falei Bendito é o homem que anda nos caminhos do Senhor Abençoado Vocês são do Rio Grande do Sul Você é gaúcha De passo fundo para lá Ou de passo fundo para cá Passo fundo no coração do passo fundo Moço do Rio Grande Moço, eu sou eu e me casando com a moça do Rio Grande do Sul Mas eu não quero mais não Não realizou? Não quero mais não Morei no enchente daquela? Não, mas deixa para cá Meu Jesus Vocês vieram com medo da enchente? Não Nós é uma prescrição Nós oramos tanto Pessoal, mais de 40 mortes Não foi? É Na enchente lá Estou filmando só o rosto de vocês Porque Guardar o seu corpo físico Como você se chama? Ibone Ibone, cadê o esposo? Que ele não veio Está lá uma estrelinha no céu Você é viúva? Sou viúva Você já vai casar comigo já Ela vai ser minha esposa já Brincadeira Brincadeirinha Faz bem para a saúde Na minha cidade tem uma boutique Chamada Ivone Boutique Cajazeiras, Paraíba Pode procurar lá no Google que tem Ivone Boutique Eu sou de Cajazeiras Olha minha amiga ali Minha irmã aí Ela já veio correndo Deixa aqui um testemunho Três anos nós terminamos o namoro e começamos Não foi de novo? Foi Três anos Nem tem beijo na boca Nem tem beijo na boca Não tem sexo Não tem nada Ah meu Deus E se encontram todas as minhas? Tem nada Somos amigos em Cristo hoje Não, deixa eu falar Não é porque assim Sexo Sexo não é tudo Não Se tem fidelidade É mãe Deixa eu encerrar o vídeo Jesus, obrigado por esse dia maravilhoso Glória a Deus Aleluia Tchau galera do Rio Grande do Sul Obrigado Tchau, tchau